Deputado Kim Kataguiri. Senhor Presidente, senhores deputados, já é a sétima vez que nós estendemos esse prazo da Lei Candir para que os estados se adaptem ao crédito tributário do ICMS. A nossa indústria já vem exportando imposto, perdendo competitividade, e aqui chamo atenção especial aos membros da Frente Parlamentar da Agropecuária. Já há mais de 20 anos nós demos o prazo para os estados se adaptarem, adaptarem suas contas, para internalizarem, para se adaptarem à questão do crédito do ICMS. E nós estamos onerando energia elétrica, nós estamos onerando material de escritório, nós estamos onerando material de manutenção de máquinas, nós estamos ajudando a destruir a indústria e o agronegócio brasileiro e a eliminá-los do cenário de competição internacional, em nome da defesa das contas públicas, sendo que o Estado brasileiro já teve mais de 20 anos, repito, 20 anos para se adaptar a esse modelo tributário. Já é a sétima vez que a gente vota no Congresso Nacional um prazo para que o Estado se adapte. E sempre que falam aqui nessa casa sobre responsabilidade nas contas públicas, falam sobre responsabilidade do ponto de vista da receita. Falam em tributar mais as empresas, em tributar mais o agronegócio, em tributar mais a folha de pagamento, em tributar mais o trabalhador, mas nunca falam das contas públicas do ponto de vista da despesa. Por que não cortar gasto, cortar super salário, vender prédios públicos que hoje só geram gasto? Por que não enxugar a máquina pública em vez de jogar esse custo nas nossas exportações, nas nossas empresas, no nosso agronegócio? Por que diminuir a nossa competitividade num momento de crise? Essa postura do parlamento é absolutamente anticompetitiva, destrói empregos, ainda mais no momento em que o Supremo Tribunal Federal criminaliza o empresário que não consegue pagar o seu ICMS. Eu não estou falando aqui de sonegador, eu não estou aqui falando de fraude, eu estou falando do empresário que passa dificuldade, que tem prejuízo, que não consegue pagar seu ICMS e que agora tem o risco de ir para a cadeia devido à decisão do Supremo Tribunal Federal, que considera um mero não pagamento de impostos como se fosse apropriação em débita, o que é falso. Portanto, o parlamento não pode corroborar essa decisão do Supremo Tribunal Federal, não pode seguir na mesma linha, dá um prazo de até 2033, de mais de 10 anos. O Estado brasileiro já teve 20 anos para se adaptar, não faz sentido a gente dar mais 10, zonerando a indústria, o agronegócio e destruindo empregos. O parlamento tem uma escolha a tomar hoje, ou defende o bolso do cidadão, das empresas e da geração de empregos, ou defende os estados e municípios que não conseguem. Senhor Presidente, senhores parlamentares, eu subo mais uma vez à tribuna para tratar da questão do ICMS, dessa vez no encaminhamento da votação. Peço muito a atenção dos parlamentares, das lideranças, dos partidos, de todos os parlamentares que têm ligação com qualquer setor produtivo, dos membros da Frente Parlamentar pela Agropecuária. Nós estamos estendendo um prazo de 20 anos que já foi dado para o Estado brasileiro se adaptar e conseguir ter as receitas necessárias para pagar suas despesas. Estamos onerando a indústria, onerando o agronegócio. Estamos, na prática, aplicando uma alíquota muito maior do ICMS do que aquela prevista nominalmente. Na prática, o ICMS é maior porque esses insumos estão sendo retirados do cálculo do crédito. Nós estamos acabando a longo prazo com a competitividade da nossa indústria, com a nossa capacidade de geração de emprego e renda, com a nossa capacidade de melhorar a nossa balança comercial e as nossas importações. Vários insumos, dos mais simples aos mais complexos, da energia elétrica, aos computadores, aos celulares, aos móveis, às cadeiras para escritório, hoje não entram no cálculo do crédito do ICMS. São internalizados pelo empreendedor, que tem que aumentar o custo do produto na venda para o consumidor brasileiro, que está pagando mais caro no produto nacional, pela incompetência do Estado. Nas exportações, o nosso exportador está vendendo menos pela incompetência do Estado. Nos empregos, os nossos empregadores estão gerando menos empregos e menos renda pela incompetência do Estado. E nós vamos prorrogar um prazo que já foi dado de 20 anos para mais 10. Nós vamos dar mais 10 anos de um prazo de 20 que já foi dado e que não adiantou. Enquanto a gente continuar dando prazo, vão continuar pedindo mais prazo para se adaptar e nunca vão se adaptar. Vão continuar colocando a conta no setor produtivo, na geração de emprego, na geração de renda, na indústria, no comércio, na agropecuária. E o parlamento não pode se calar frente à incompetência do Estado brasileiro jogando a sua conta no bolso do pagador de imposto. Ou a gente dá uma solução definitiva para esse problema. E o parlamento tem coragem agora de se posicionar com uma coragem que nunca teve em 20 anos e marca na história um aumento de competitividade na nossa indústria, um aumento na geração de emprego e de renda. Ou mais uma legislatura, o parlamento vai passar por covarde, por ceder a pressão do poder público que não controla as suas contas e que joga a conta no bolso do pagador de impostos. Obrigado, presidente. E para você que ainda não comprou o nosso novo livro aqui, pelo Antioro Record, como um grupo de desajustados, Derrubou a Presidente, MBL, a origem, está disponível em todas as livrarias pelo país. Um capítulo eu escrevo, outro capítulo eu não escrevo. Está muito legal, muito divertido. Um sucesso de críticas. E se você quer comprar online, loja.mbl.org.br, já está lá, já está disponível. Para você que quiser, é isso aí. Compre um livro que está muito maruxo.